E aí pessoal, eu sou o Zach e hoje eu tô aqui apresentando pra vocês um vídeo e hoje galera nós estamos aqui no Brookhaven porque é o seguinte pessoal Hoje eu vou ensinar pra vocês como você pode fazer pra tá ganhando um prêmio de graça, mano É o novo bug que tá aí no Brookhaven e hoje eu vou ensinar pra vocês Então é o seguinte, você que tá aí vendo esse vídeo, não perde nenhum segundinho desse vídeo porque cada segundo vai ser super importante, tudo bem? Bom, lembrando, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar o prêmio, demorou? Então é o seguinte galera, mano, na moral, eu queria muito ter descoberto isso antes de eu tá tipo conseguindo comprar o prêmio, né? Porque pra quem não sabe eu comprei o prêmio, mano, eu queria ter descoberto esse bug antes pra não ter que gastar Robux, né pessoal? Mas infelizmente o bug só veio agora Então eu vou tá mostrando pra vocês como você faz pra ganhar o prêmio de graça Então assiste o vídeo até o final, demorou? E antes disso galera, antes que eu me esqueça, já vai deixando o likezão aí embaixo, mano Deixa muito, muito like, muito like Comenta aí embaixo o seguinte Eu quero o prêmio Se você comentar isso, eu tenho certeza que você vai tá ganhando o prêmio na sua conta Então comenta aí embaixo, comenta muito, comenta muito, 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 muito Eu quero o prêmio aí, que eu tenho certeza que você vai tá ganhando Vou deixar o coraçãozinho, vou fixar, vou fazer tudo Então pode ter certeza que você vai ganhar o prêmio, demorou? Então é o seguinte galera, deixa o likezão Se inscreve aí embaixo no canal, porque a gente tá aí na meta de 100 mil inscritos, mano Até o final desse ano, eu tenho certeza que a gente vai conseguir com o apoio de vocês Então não esquece, comenta muito aí embaixo, demorou? E é o seguinte galera, pra quem ainda não fez isso, mano Lembrando que tá tendo um sorteio aqui no canal Que é o seguinte, você vai tá ganhando Robux de graça participando desse sorteio, mano Então você tá esperando o que galera? Você tem que participar, mano Você vai tá ganhando Robux de graça aí, participando desse sorteio Basta você deixar o like em todos os vídeos Comentar em todos os vídeos E se inscrever no canal, pra não tá perdendo nenhum vídeo, demorou? Então faz isso, que eu tenho certeza, mano Que você vai tá ganhando muita coisa legal E pode ter certeza que ainda vai vir muitas outras coisas aqui no canal Que você vai tá ganhando, demorou? Então é o seguinte pessoal, olha só Antes de tudo, você vai ter que ficar criança, mano Fica criancinha, demorou Fiquei criancinha aqui O zaquizinho, pequenininho, bonitinho Agora tá no Brook Heavy, mano Olha que legal Então pessoal, é o seguinte Antes de tudo de eu tá explicando pra vocês sobre o bug Eu vou tá mostrando pra vocês um pouco das coisas que eu vou estar sorteando aqui Pra vocês, que vocês vão poder escolher no sorteio Galera, é o seguinte, mano Vocês vão poder escolher qualquer item dessa loja aqui Vocês vão pegar ou os robux Ou qualquer desses itens aqui que vocês quiserem O prêmio O veículo pack que eu quero muito Eu vou comprar ele hoje pra mim Você pode pegar qualquer pack desses aqui Que você tiver afim Se você ganhar o sorteio Você vai tá escolhendo E vai ganhar esse super pack legal demais, mano Na moral mesmo Não custa nada Você participar desse sorteio Vai ser só um benefício pra você, né Deixar o likezão aí Vai ajudar o zaqui Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar muito aí Eu quero que vocês comentem demais Em todos os vídeos, mano Eu quero ver vocês comentando aí Em todos os vídeos Demorou pra eu tá sabendo Que vocês estão realmente engajados E querem participar desse sorteio Então comenta muito Comenta muito, 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 muito mesmo Que eu vou tá com certeza Dando prêmio pra muitos de vocês Demorou lembrando Que não tem como dar pra todo mundo Porque é muita gente Mas pode ter certeza Que vários de vocês vão ganhar, pessoal Então olha só É o seguinte Não perde tempo Já vai aí, mano E assiste o vídeo até o final Demorou, pessoal? Assiste o vídeo até o final, mano Que eu tô falando isso aqui pra vocês Porque isso aqui é realmente um vídeo Pra tá ajudando vocês Que querem ganhar o prêmio Ou querem ganhar alguma coisa do Roblox, mano Até o Robux mesmo Vocês podem tá ganhando Vendo esse vídeo aqui Então assiste o vídeo até o final Que vocês vão ganhar muitas coisas, mano Muito legal mesmo Demorou? E eu quero todo mundo Assistindo todos os vídeos do canal Demorou, galera? Porque isso daí Vai mostrar que vocês estão realmente Querendo ganhar o sorteio E isso pode até aumentar Suas chances Demorou? Pode até aí Surgir uma oportunidade aí Lembrando que você tem que Deixar o seu nick nos comentários Deixa aí nos comentários Eu quero ganhar o prêmio E o seu nick Pra eu tá sabendo, né Vai que aparece aí do nada, assim O Robux na sua conta Não sei, né, mano? Já tô avisando aí Então não esquece de fazer isso Porque é muito importante mesmo Demorou, pessoal? Então é o seguinte, mano Vamos que vamos Porque agora está na hora De mostrar pra vocês Como funciona E como faz esse bug, né, galera? Então vamos lá Bom, primeiro de tudo Você vai ter que ficar pequenininho, né? Igual eu falei pra vocês E peraí Deixa eu subir aqui E vocês vão ter que fazer Um bug na casa Que é uma casa própria Que eu vou mostrar pra vocês Qual que é, mano Uma casa muito legal mesmo Que é a nova casa Que tá tendo aqui no Brookhaven Que no caso É essa casa aqui de baixo Olha só Essa casinha aqui Muito linda mesmo Que no caso, mano Nem precisa de prêmio Olha que isso, mano Você consegue comprar o prêmio Você tem o prêmio Olha que legal Você consegue ganhar o prêmio, mano Olha que loucura, pessoal Olha assim Essa casa aqui É a casa que você vai estar usando Pra fazer o bug, mano Olha só que loucura Então vamos lá Porque a primeira coisa Que a gente vai estar fazendo Olha só Lembrando que, mano Você tem que ter muita sorte Porque esse bug Não funciona pra todo mundo E se você demorar muito Pode ser que os administradores Do Brookhaven Ou do próprio Roblox Apaguem o bug Então, mano Você tem que vir E mandar pra todos os seus amigos Olha, você quer o prêmio do Roblox? Então faz isso aqui Faça aqui Você tem que, mano Divulgar pra todos os seus amigos Pra eles conseguirem o mais rápido possível Demorou? E tem que deixar o likezão aí Pra você estar participando Do sorteio também, pessoal Então, olha Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, mano É isso daqui A gente vai ter que apagar as luzes Pronto Apagamos as luzes da casa Por quê? Porque é o seguinte Pessoal, deixa eu até diminuir mais o meu tamanho aqui Porque é o seguinte A gente vai fazer um bug Que os criadores ainda não sabem E se eles verem Que a gente tá fazendo esse bug A gente pode até ser banido Então, a primeira coisa que você tem que fazer É apagar as luzes Que aí eles não vão ver Que você tá fazendo, né Olha só Você pode até ver Que aparece um pouquinho do meu cabelo aqui Só que Eles não conseguem ver a gente E agora A segunda coisa Que a gente vai ter que fazer Pessoal Olha só, mano Deixa eu pegar aqui Pera aí, pera aí Deixa eu ver onde que tá Cadê? Oh, meu Deus Esqueceu de estar a bomba, pessoal Caraca, mano Cadê a bomba? C4 Cadê a C4? Cadê a C4? Aqui, achei Boa Demorou Olha aqui A gente pegou a C4, mano E é isso mesmo Que a gente vai ter que fazer agora A gente vai ter que vir aqui Colocar a C4 Colocamos a C4, pessoal A gente vai ter que entrar Olha só Você viu Que a gente entrou Até o final, né? Entramos até o final aqui, pessoal Agora a gente vai Explodir a C4 Opa Pera aí, pera aí Pera aí A gente vai ter que voltar Vamos ter que voltar Porque a C4 sumiu da minha mão Sumiu do negócio aqui, né? Então a gente vai vir aqui de novo Colocamos a C4 Vamos ir até aqui E vamos explodir a C4 Explodimos, mano Primeira coisa feita Você pode ver ali, ó Que a bomba Explodiu o cofre, pessoal Olha só Isso mesmo que tem que acontecer Demorou A bomba explodiu o cofre Então, perfeito Conseguimos a primeira parte Agora a gente vai vir aqui Bem no meiozinho Olha só Bem aqui Tranquilamente E vai Digitar aqui Barra console Pessoal Digitamos Tá tudo dando certo Até agora Vocês podem ver Que se não tivesse dado certo Apareceria uma mensagem de erro aqui Então Por enquanto Tá dando tudo certinho Tá dando tudo suave Demorou, galera? Então agora vocês vão desativar Output Information E Error Desativou isso aqui Deixa só o warning ativado Demorou? Só o warning ativado Vocês vão em Memory E vocês vão vir aqui Em Internal Script Context Vem aqui Vocês vão ver essas coisas E vão falar Mas, Isaac Que coisa é essa, mano? Que que é isso? Mas, calma, pessoal Que é pra acontecer isso mesmo Aí vocês vão vir aqui, ó Bem nessa partezinha aqui E aqui Vocês vão ver Que vai ficar assim, olha Desse jeitão Aqui Que é pra ficar Vai ficar travado, pessoal Ficou travado? Vocês podem ver Que é isso mesmo Que tem que acontecer Demorou? Aí vocês vão vir aqui em Log Vieram em Log? Perfeito, mano Tá tudo certinho Peraí Deixa eu até fazer de novo aqui Peraí Tem que ficar aqui Verdinho Peraí Aí Agora foi Boa, pessoal Agora foi Maravilha E vocês vão vir em Log Agora vocês vão voltar em Log Eu já tenho o Prêmio Mas aí Vocês vão dar certinho No de vocês aí E aí é só vocês saírem da casa Vamos saindo da casa aqui A gente tem que sair da casa Demorou Saímos da casa, pessoal É só a gente reiniciar o nosso jogo Reiniciou o nosso jogo, pessoal Ah, mano Já pode ver Que o Prêmio vai tá na sua conta, mano Já vai tá na sua conta Lembrando que você tem que ter sorte Porque como eu falei ali atrás Não é todo mundo que consegue Mas se você conseguiu Deixa aí nos comentários E lembrando que se você não conseguiu Não fica triste Porque, mano Tá rolando um sorteiozão aí Não esquece de participar Demorou Porque é muito importante mesmo Eu quero a participação de todos vocês Nesse super sorteio aí Comenta bastante Que eu quero Eu quero o Robux Eu quero o Prêmio e tal Coloca o seu nick Tá participando Deixa o likezão E é isso, galera Você vai tá ajudando o Zek E vai tá ganhando um Prêmiozão Na sua conta do Roblox Demorou? Então é isso, pessoal Espero que todos vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o likezão Se inscreve embaixo no canal E ative o sininho Pra não tá perdendo nenhum vídeo novo Beleza? Então é isso Um beijão Um abraço Valeu, falou e tchau Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma